O Movimento dos Camponeses de Timor-Leste em Caileu preparou para o ano dois hectares do terreno para cultivar milho de Caírala. A informação foi dada pelo presidente do Movimento dos Camponeses de Timor-Leste, Mocatil de Caileu, Zanuário de Arauzo Ximenez. Zanuário de Arauzo Ximenez disse que Mocatil arranjou dois hectares do terreno para plantar milho Caírala. O objetivo é fortalecer as produções agrícolas no município. Segundo o responsável do Mocatil, os habitantes em Eleu são maioria agricultores potenciais. O chefe do suco, Liuray Elias Gomes, pede aos grupos cooperativos que cooperem-se para desenvolver a economia familiar e reduzir a dependência aos produtos importados. Outras atividades provenientes de cultivar hortelãs, criar gados, entre outras. Este contribuirá também o rendimento diário dos agricultores no terreno. Tomé Fernandes, RTT.